Estamos de volta mais uma vez aqui da Livraria Cultura E olha quem a gente encontrou por aqui A gente teve que esperar pra falar com essa mulher Porque eu queria, porque queria muito falar com essa mulher Sério, meu, eu sou muito seu fã Muito, muito, muito Essa mulher é linda demais Pela televisão já é uma coisa Agora pessoalmente é outra Normalmente a gente tem aquela coisa, né Não, é só pela televisão, pessoalmente Não, aqui não tem isso, cara Ela consegue ser muito mais bonita Pessoalmente, tudo bem Adriana Alves Tudo ótimo, obrigada por todo o seu elogio Estou ótima, obrigada Ela é ótima atriz, já fez diversas novelas Já fez diversos trabalhos na TV, não é isso? É verdade Agora há pouquinho Eu estava em contato com uma comédia Que se chamava Vida Útil Agora nós vamos viajar um pouco por São Paulo E eu penso pelo Brasil também Verdade, meu último trabalho foi com essa peça de teatro Tem muita história pra contar Vida Útil é uma comédia Que fala sobre internet e tecnologia Adorei fazer Adoro fazer Agora a gente vai viajar pelo Brasil Pra mostrar pra galera o que foi ser Vida Útil Lindo Ótimo E é o seguinte Eu ia perguntar justamente sobre isso pra ela Sobre trabalho Até porque já faz um tempo que a gente não te vê em novelas Eu tenho acompanhado o programa do Olivier Que vocês estão viajando E eu vi que você está junto Apresentando e experimentando aquelas comidas maravilhosas Que ele experimenta Viajando aí pelo mundo Como que está sendo pra você essa experiência De fazer esse programa Tão incrível Viajando Eu vi que vocês estiveram na Espanha Eu estive em Barcelona recentemente Fiquei deslumbrado com aquele lugar A Espanha inteira A Europa é maravilhosa Como que está sendo pra você fazer esse roteiro Porque o roteiro que eu fiz foi de arquitetura Você está fazendo um roteiro gastronômico também Como que é isso? Digamos que o meu roteiro foi mais saboroso que o seu Eu não tenho dúvida disso Até porque como eu fui filmar Fui trabalhar Eu só tinha tempo pra comer à noite E era meia boca Você não, né? Outra história Foi ótimo Foi bom mesmo A gente conheceu Andaluzia Que é uma região muito importante E muito interessante da Espanha As pessoas são muito solistas Come-se muito bem Entendi o que são as verdadeiras tapas, né? Porque eu não entendi o que eram as tapas As tapas no Brasil nós pagamos E lá nós ganhamos de graça Tapas é um petisco que você ganha A partir do momento que você pede uma bebida Você ganha uma tapa correspondente àquela bebida Então, assim, conheci pessoas lindas, maravilhosas Cada um com seus costumes, com seus hábitos Entendi, então, o que é o verdadeiro presunto pata negra Que aqui a gente entendia Mas não sabia muito bem o que era Por que era pata negra Então, entendi Não é mole, viu, gente? Os bichinhos têm que ficar lá enclausurados Durante um tempo Comendo do bom e do melhor Mas depois de cinco anos Você tem o melhor pata negra É verdade Foi muito bom fazer o diário do Olivier com o meu marido Eu disse pra ele Que nunca mais ele volta pra casa Dizendo que tá cansado Não que ele reclame Mas que, como ele come tão bem Eu falei pra ele Você não pode reclamar de mais nada na vida Vai ter uma nova temporada do programa dele? Não posso falar Ah, a gente vai ter que esperar Pra conferir isso depois Querida, fala pra gente Televisão É o que a gente quer ver você na televisão Cirilo Tem um amiguinho seu da escola te esperando aqui Quem, mãe? Daniel É uma fortuna, seu maluco Eu te dei muito dinheiro Pra você abrir os mais variados negócios Que acabaram todos nas mesas Dos cacilos de Mônaco Agora chega! Acabou! Eu vi que tu morava aqui pra esses lados Mas eu vi aí com o pessoal que tá fazendo turismo Tô chique agora, minha branca Tô de turismo A gente tá louco pra ver você na televisão Fazendo aqueles papéis maravilhosos Quando que você volta pra TV? Não sei Tem uma resposta aí Quem sabe até o final desse ano Senti que vem coisa boa por aí Principalmente quando faz mistério Porque a coisa é muito boa Então... Vai que Vamos esperar, né? Mas, assim Fala pra gente agora A respeito do protagonismo negro Como que você acha Que tá no... Como que você acha que você Que é muito viajada Uma pessoa experiente Uma mulher do mundo Que sabe como as coisas estão acontecendo aí fora Né? Inteligentíssima Como que você vê o cenário hoje Pra artistas negros? Como que você vê a nossa situação hoje No Audiovisual Brasileiro? Boa pergunta Olha, eu acho que a situação Ela evoluiu um pouco Porque virou um pouco O termo empoderamento dos negros Ficou uma coisa muito popular Mas, no fundo, no fundo As pessoas não sabem exatamente o que é Porque é uma palavra muito forte E as pessoas não sabem dizer exatamente o que é Antes da gente falar de empoderamento A gente tem que falar de cultura De conhecimento Acho que todo mundo pode ler Pode ir atrás Pode ler um jornal Que tenha passado uma semana Mas não é porque passou uma semana Que a notícia não é importante Então as pessoas não se importam mais com isso Então antes de você buscar Um protagonismo Ou procurar um espaço Que seja seu Procure o conhecimento Procure entender as coisas Procure entender o porquê Que talvez aqueles que escrevem Os nossos personagens Os nossos personagens Não nos deem essa chance Né? Você tem que estar antenado Você tem que entender Tem que estudar Tem que ler Tem que saber o que fala E não é tão difícil assim É muito fácil Eu acho que o país A situação que nós vivemos hoje É muito parecida Com a situação que nós vivemos Há 30 anos atrás Né? O Brasil está vivendo Uma crise muito grande E isso não é motivo Para as pessoas falarem Eu não tenho chance Meu espaço não existe E eu não tenho condições De conseguir algo Não é que você precisa Ser o protagonista Para ser o melhor Porque nem sempre Os protagonistas São os melhores de uma situação Mas talvez mostrando O seu diferencial Você pode mostrar Que é capaz Pode fazer uma diferença Pode esperar o seu momento Normalmente Quando a gente é ouvido A gente é ouvido Quando a gente espera o silêncio É o melhor momento De se falar Talvez seja esse o caminho Quando você tenta fazer Tudo junto De uma vez só As coisas não são Muito bem compreendidas Eu sempre fui assim Desde criança Sempre lutei muito Por um ideal Sempre quis as coisas Às vezes meus pais Não pediam me dar Então eu tinha que correr atrás Tinha que provar para eles Que era capaz Que eu poderia merecer aquilo Se você faz Você faz Mas se é um degrau a mais Que você tem que subir Você tem que mostrar Que você pode merecer aquilo Então eu acho que é isso As pessoas têm essa mania De falar assim Puxa vida Mas como é que você conseguiu Mas não é como eu consegui Você tem que estudar Tem que correr atrás Não é só se enfiar Dentro de uma faculdade De um curso superior De uma coisa Que talvez os olhos De todos nós Sejam o que realmente Faz a diferença Mas busque o conhecimento A gente poderia criar Um mundo melhor Poderíamos ser Grandes protagonistas Da nossa própria história Eu acho que isso Faz a grande diferença Precisa falar mais alguma coisa Não Precisa falar mais alguma coisa Empoderamento é isso Está aqui Está aqui Por dentro e por fora Vocês repararam Então assim É isso Não tem mais o que falar É realmente trabalhar a cabeça É realmente trabalhar A consciência O conhecimento Conhecer suas raízes Conhecer o mundo Que você vive Ter noções de política Não adianta ficar Falando de política Influenciada pelo que você vê No Facebook Ou na televisão Precisa ter sua opinião Própria Por pior que ela seja Mas tenha a sua opinião Tenha alguma opinião Então é isso Está aqui Adriana Muito obrigado Valeu por ter falado com o TNM Foi um prazer enorme falar com você O prazer foi todo meu Sucesso para todos nós Valeu